Eu vou mostrar para as pessoas que não sabem e que me perguntam o que é Blight TBL, Blight Ice, Boy Ice, Boy TBL. Então, para essas pessoas, eu vou mostrar a pequena diferença que existe entre um TBL e um Ice. Para quem já conhece, essa diferença é gritante, mas para quem não conhece, demora um pouquinho para a gente começar a perceber. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um casal de bonecos Ice e aqui eu tenho um casal de bonecos TBL. Então, aqui tem a menina, o menino TBL, a menina e o menino Ice. A diferença maior que a gente percebe é o formato do rostinho. Então, tanto a menina quanto o menino, eles têm o formato do olhinho assim, mais puxadinho aqui para cima. Está vendo? Esses são os Ice. Os TBLs, eles têm o olhinho mais redondinho, tanto o menino quanto a menina, o formato aqui mais redondinho. Uma outra diferença. Esse boy, eu já andei customizando um pouquinho a boquinha, esse aqui também, mas essa aqui está original e essa aqui também. E tanto a boquinha da menina quanto a boquinha do menino, originalmente, é da mesma forma. Então, o que acontece? Aqui, o formato dessa boca é diferente do formato dessa boquinha aqui. Essa é uma outra diferença. A terceira diferença vai ser o formato do nariz, que é diferente do formato do narizinho da TBL. A quarta diferença é que o corpinho articulado da TBL menina, a parte do seio, ele é maior e o seio da Ice é um seio bem pequenininho. Então, essas são as quatro diferenças que eu detecto nessas duas categorias, na TBL e no Ice. Então, essa aqui, ela me foi vendida com essa classificação de RBL e ela tem o corpinho todo durinho, o corpinho dela não é articulado, braço e perninha borrachinha maleável. O olhinho, o formato é redondo, conforme a TBL. O tamanho do rostinho é menor. E também, uma outra diferença é a altura. Ela é um pouquinho mais baixa do que a TBL e também um pouquinho mais baixa do que a boneca Ice. Então, eu espero que essa demonstração sirva de alguma forma para as pessoas que têm dúvidas com relação às bonequinhas que a gente compra lá no site do AliExpress, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!